Atlético decide encerrar as atividades do grupo de aspirantes em 2022. Todo o elenco que disputou o Campeonato Paranaense, cada jogador vai ter um destino para essa temporada. E segue a preparação para a estreia na Libertadores de 2022. Confere aí! Abertadores de 2022 Bora então falar desse Atlético que se prepara para a disputa da Libertadores, mas antes de eu falar dessa preparação que teve treino no dia de hoje no CT do Caju, deixa eu contar para vocês que o Atlético decidiu encerrar as atividades do grupo de aspirantes em 2022. Até tinha ideia de disputar o brasileiro da categoria, mas uma opção interna da diretoria atleticana é de que esses jogadores e o grupo de aspirantes agora será dissolvido, assim dá para se dizer, dentro do próprio Atlético. Bom, vamos por partes então, né? Alguns jogadores, como a gente já trouxe aqui, estão compondo o grupo principal, como o Pedrinho, Pablo Cílios, Lucas Alter, são jogadores aí, o atacante Romulo, pode até ser titular na abertura dessa Libertadores, são atletas que já compõem o grupo principal com o Alberto Valentim. Outros jogadores com idade sub-20, como Luan Patrick, Pierre, João Pedro, voltam a esta categoria, no comando de Pablo Fernandes, inclusive esse elenco sub-20 está lá no Uruguai realizando amistosos de preparação para o Campeonato Paranaense, para o brasileiro da categoria. Isso para jogadores 2002, né? 2001, que é aquela data limite, olha só, gente, ano que o Atlético foi campeão e já tem jogador 2001 aí no clube. Esses sim serão emprestados, né? Porque estão com idade acima e não estão sendo aproveitados pelo Alberto Valentim, como o Davi, Dani Bolt, Daniel Cruz, são jogadores com idade avançada, vamos ver o que acontece com esses atletas nos próximos dias, mas o empréstimo é sim o destino da maioria deles. Wesley Carvalho, técnico da equipe de aspirantes no Paranaense, depois do James Freitas, né? Ele chegou recentemente sob as mãos de Alexandre Matos, ele vai compor com a missão técnica do clube. É um profissional que o Atlético gostou demais e segue dentro agora do furacão em outras funções. E lembrando que, claro, ano que vem volta o grupo de aspirantes novamente para o Paranaense, uma postura do Atlético desde 2013. Bom, sobre o grupo de aspirantes, é isso. Falando agora da equipe principal que se prepara para a abertura da Libertadores, hoje teve treino no CT do Caju, o Alberto Valentim continua desenhando a formação do time, né? Claro, sem Matheus Fernandes, sem Eric, que estão lesionados, Thiago Heleno com um problema no ombro e vai ter que passar por cirurgia. E o Alberto continua realizando esses testes, né? Observando todo mundo mesmo, girando o elenco, rodando o grupo, para escolher quem ele vai colocar em campo. Lista de 50 inscritos, na bem da verdade, sem nenhum tipo de surpresa. Um ou outro menino das categorias de base até para compor os 50 atletas, né? Que o Atlético tem direito a inscrever, inclusive jogadores como o próprio João Pedro, que desceu novamente para o Sub-20, mas está inscrito na competição. Amanhã tem treino, segunda também, e aí a viagem da delegação rubro-negra em voo fretado para a cidade de Caracas, na Venezuela. Nós já vamos hoje, hein? É uma viagenzinha um pouquinho longa, então à noite já estou partindo para Caracas e aqui no canal vocês vão acompanhar todos os detalhes dessa largada na Libertadores. É isso, gente. Obrigada pela companhia de vocês e, claro, por aqui sempre tem cupom para vocês. KTO.com, acessa lá, cupom MONIQUEVILLELA, 20% de desconto na primeira aposta. BANAPNEUS.COM.BR, 10% de desconto também no cupom MONIQUEVILLELA, na hora que você for finalizar a sua compra de pneus online e depois vocês vão na loja, que o tratamento é VIP, viu? Se falar que acompanhou aqui no meu canal, o descontinho é esperto. Plastilite, tubos e conexões, nossa parceira por aqui e, claro, também Serra Verde Express, nosso furacão está de maquinista. Me acompanhando nas viagens. Valeu, gente. Tchau. Tchau.